Fala pessoal, tudo bem? Para você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, ativa o sininho das notificações e aqui eu trago tudo sobre contas digitais, cartões de crédito e bancos, ok? Nesse vídeo de hoje eu trago aqui mais um assunto sobre a conta Global Revolut. Para você que não conhece essa conta, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição explicando tudo sobre essa conta. Esse vídeo aqui agora vai ser o passo a passo de abertura de conta. Então vem comigo, baixa o aplicativo e abre ele e segue o passo a passo comigo agora aqui na tela. Abriu seu aplicativo e após baixar aperta aqui em Registre-se. Para começar, coloque seu número de celular com o DDD. Após colocar o número do seu celular, pessoal, você vai receber um código por SMS. Meu telefone aqui está programado para o código já entrar em qualquer aplicativo aqui e autenticar automaticamente, tá? Por isso que não deu aqui para gravar aqui e foi bem rápido, o código já chegou, já entrou aqui e confirmou, ok? Caso o seu celular não esteja programado para confirmar código aí, ele vai chegar um código por SMS, você copia o código e coloca lá no campo lá que vai indicar, beleza? Após isso vai aparecer essa tela aqui para você aceitar o acordo entre você e a conta e os termos dela também, tá? Se não estiver aqui em Brasil, já vem automaticamente aqui, você aperta em cima dessa seta aqui, seleciona o Brasil e aperta em Aceitar e Continuar. Aqui você vai colocar o seu nome e o sobrenome. Próxima opção, sua data de nascimento. Logo após a data de nascimento, vai colocar aqui o seu endereço completo. E logo após o endereço, coloque seu e-mail. Logo após isso, selecione sua profissão. Próximo passo é a selfie, tá? Aperta em Continuar, vai abrir a câmera, você tira uma selfie. Após a selfie, vai pedir para você criar uma senha de acesso. Após criar a senha, você vai precisar repetir a sua senha. Após isso, você vai marcar que você é cidadão brasileiro, caso você seja brasileiro, tá? Caso você não seja, aperta em Não, vai pedir para você escolher um país, você escolhe o seu país e aperta em Sim. Feito isso, vai precisar de tirar uma foto do seu documento. Pode ser identidade, passaporte ou carteira de motorista. Próximo passo é colocar o seu CPF. Está perguntando aqui se você tem residência unicamente no Brasil, tá? No meu caso, sim. Se você estiver fora, você aperta em Não, provavelmente. Aí ele vai te perguntar em quais países ou qual outro país. Você coloca o país e aperta em Sim. Próximo passo aqui é se você é uma pessoa politicamente resposta, tá? Aí, nesse caso, é artista, é político, essas coisas, tá? Jogador de futebol, pessoal. No meu caso, eu não sou. Caso você seja, você aperta em Sim. Aqui você vai colocar a sua renda mensal, tá? Coloca a sua renda mensal e aperta em Continuar. Para que você quer usar a conta Revolut, tá? Marque as opções aqui do seu desejo aqui e aperta em Continuar. E pronto, pessoal. Esse é o processo de abertura de conta. A conta já está aberta, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que você já pode começar a usar a sua conta. Lembrando que eles ainda vão conferir a documentação que você enviou. Foto é foto de documento e sua selfie, no caso, tá? Se tiver alguma coisa errada ou inelegível, eles vão entrar em contato com você através do e-mail que você utilizou para abrir a sua conta, ok? Espero que vocês tenham gostado. Caso você não tenha assistido o último vídeo que eu fiz dessa conta, explicando tudo sobre essa conta, vou deixar aqui no card final e no primeiro link da descrição e também na primeira mensagem aqui desse vídeo, ok? No primeiro comentário fixado. Então o vídeo é esse. Espero que tenham gostado. Um abraço e fui!